Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé é certo Levanta a mão família, levanta a mão família Levanta a mão, sofuck me, fico motherfucking Oi na macumba, tem a oga, é que é de tem rodante O que que vocês querem vir? Oi na macumba, tem a oga, é que é de tem rodante O que vocês querem vir? Oi, sou eu quei! Ei, bata, ei, bata, ei, bata, ei Ei, ei, bata, ei, bata, ei, bata, ei, bata, ei Rimas e três, dois, um C podesgrima Hip hop virou religião e eu to cultuando a ele todo dia Por isso mesmo faço uma improvisação lançando rima que sempre te arrepia Não entendeu por isso que eu faço a chacina Verso aqui e assina, amém pra g'd harmony, axé pra axé E eu quero grito pra quem é de rima Cê entendeu como eu faço isso aqui, até porque é de improvisação Eu aprendi a lidar com MC mas não como punente de irmão pra irmão Só que agora fazemos assim, no meu começo eu sabia do fim O problema é que todos somos irmãos, tipo o Abel tentando matar um Caim É, então papo reto eu vou contar, entendeu qual eu tô continuando É claro que você é o irmão, então vou te matar, mas mesmo amando Entende, cuidado, já tô gostando, entende que agora já passa o flow Você é um amigo, você é um aliado, só que agora sou eu que passei esse show Então sustenta, parceiro, cuidado, tu não aguenta É que você vai tomar só pedrada, e a tua cabeça fica violenta Então sustenta que eu vou te contar, se liga parceiro que não tem caô É a última vez que você vai ter o de frente e você sabe que a escada você voltou Você solta a pedra, só que isso é um jogo, por isso meu mano que eu sou cruel Solta a pedra, faça uma letra, eu não sou bobo, pedra sempre vai perder para um papel Será que você entende essa aqui? Até porque é a rima improvissora O moleque queria ter um futuro, mas acaba não sendo cortada a tesoura Você fala que pedra vai perder o papel, aí o parceiro, cuidado, acia É que é claro que pedra perde pro papel, fala isso por golinhas Então parceiro que eu vim te contar, rima boa eu já vim te matar Entende que eu tenho uma referência com a minha essência, tu não vai pegar Mano, cê sabe que você é cuzão, nessa batalha cê perde a linha Por isso mesmo foi improvisação, por isso que você tapa o folhinha Você falou, perguntar pra golinhas, por isso na batalha você é mané Quem mata o gigante não é padrinha, quem mata o gigante é o tamanho da fé É o tamanho da fé, isso eu concordo, parceiro eu vou te contar É que a rima acabou, fica à toa, claro que eu vou te gastar É que é a rima que é improvisada, parceiro cuidado que esse é o momento É que eu te bato nesse pico, eu te mostro todo o meu talento Mano, eu faço minha improvisação, você não entendeu como que você é cuzão Vários davi tão matando volia, só que sem bala, só com um três oitão Será que você entende isso aqui? Até porque mano, eu rimo por meus Não foi a pedra, não foi o cordel, não foi nem o Zé, só o poder de Deus Não, só que você se ferrou, nem tem parceiro que eu tiro direta Vários davi matando com escopeta, vários davi matando com a caneta Então sustenta que eu mando essa letra, é que tu é fraco, você não entendeu É que tem gente matando com caneta, você não escreveu, você só percebeu Palmas família, todas as palmas aí, palmas, pelo meu respeito Pela hora de quem começou, quem achou melhor a dima de meu mano, WL, faça barulho Palmas família, eu vou zerar essa contagem de votos e vou pedir mais uma vez Que foi sem concordância nenhuma, tá ligado Quem achou melhor a dima de meu mano, WL, faça barulho Palmas família, WL, primeiro round e tudo que vai Tudo que vai, menos daquele dinheiro que você perdeu no baile do boiadeiro E aí tava cheio de negócio no bolso, tinha uma nota de galo, caiu E aí tu fica com mó cara de bunda na hora de pedir a casinha pra tia Levanta a mão família, cê na rosa Levanta a mão, vá, vá, vá Vamos Vai com choza, vá Tá, tá, por ter chamadas MCs pra cair no bug, do que vocês querem ver Sander Risão, 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 vai bater Vão bater, vão 3 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Então sustenta, cuidado que agora vou te matar Que a rima é muito boa parceiro, tu vai pensar Então eu MC rebaixado, você é um fracassado Agora que entendi, baixada é o seu lugar Então sustenta, que o bagulho é que fritou Entendeu como é que é parceiro que você é nanico Então sustenta, que agora eu já cheguei Então se prepara que agora é minha vez Mas cê é fraco, esse é o fato Cê tá ligado que essa é verdade Já tô acostumado a atacar com o nome da minha localidade Realmente eu sou da Baixada Por isso, meu mano, que eu sou MC Quando cê tá no fundo do poço Eu nunca opção que cê tem a subir Por isso mesmo que eu evoluo Cê tá ligado que a rima não falta Por isso que aqui eu fluo No fundo do poço você é cheia água Você fala que eu sou da Baixada Até porque a rima te falta Você mesmo sendo da zona grande Cê não consegue ter uma rima alta Não, tu se ferrou Entendeu como é que eu vou te contar É que a rima aqui é muito boa Quero ver se você vai captar Você tá no fundo do poço Parceiro que a rima é rara Você tá no fundo do poço Deita, vira a Samara Você não entendeu, meu mano Por isso que eu sou uma vida ódio É aquele velho ditado que eu tô falando Do fundo do poço até o alto do pódio Você não entendeu isso aqui Até porque, mano, até a destreza Só consegue aguentar a dura Quem conseguiu Então sustenta Bagulho que agora eu vou subir Você subiu Só que a tua rima vai decair Entendi como é que é E agora vou te contar É que tu é muito fraco Não adianta gaguejar Você lembra que eu falei Que o poço tinha água No verso a rima é murcha Claro que minha rima vai decair Foi pro céu e voltou como se fosse chuva Por isso que você é cuzão Nessa batalha que é cria Sobe pra tudo cair Você não conhece o círculo da vida Se vai chover Então parceiro que eu vou além Você quer ganhar de mim Com essa você não vem Entendeu como é que eu faço? Improviso Se liga meu parceiro Eu tô chegando E na roda os moleque é liso Pode parar Lembrei até de celular Você passa o verso improvisado Não vem Com essa não vem Só que você não vem Talento arquivado Você não entendeu essa aqui Até porque é que é outrora Claro que é nuvem Porque todas as rimas que tu tem Você guarda na sua memória Para dar uma espécie de arroz Bate pra obrigatividade Muito chato Eu não me disse que eu não me sentar nega Aqui vem a complementação Correto? Quem achou melhor a giva de meu mano Pra tá aqui Faça barulho WL família Então é isso WL Para a próxima Fazem muitas palmas Para a tá aqui Palmas para a tá aqui Família E aí